Comprei pra minha mulher um freezer, ótimo. Não é assim nenhum Brastemp, mas bom, um bom freezer. Extensa técnica é boa, eles demoram um pouco pra vir porque estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhuma Brastemp, é boa. Minha mulher gostou, minha mulher ficou satisfeita, até falou, tá bom esse, amore. Não é assim nenhum Brastemp, você também não é assim nenhum Alandelon. Brastemp, não tem comparação.